No canal aberto desta terça-feira vamos falar sobre supervalorização da imagem e no quadro nutrição o assunto é gastronomia funcional. Os fatos do dia, a previsão do tempo para todo o estado e uma agenda completa de arte e cultura. Tudo isso no canal aberto a partir do meio-dia e 30 até uma e meia da tarde.